Aplausos 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 Vamos lá. 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 Obrigado. Aham, sim. Back to the side. On the floor. Aham, sim. Back to the side. On the floor. Aham, sim. Back to the side. On the floor. We're going to return. Oh, come on. Come on. Aplausos 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 J Yukz Jane Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?